Olá, turminha! Boa tarde, tudo bem? Hoje, na nossa segunda aulinha, nós vamos trabalhar com a nossa coordenação motora fina. Para isso, nós vamos utilizar uma tesoura. A Tia Mari encaminhou a tesoura aí para vocês. Então, nós vamos utilizar também esses rostinhos com esses cabelos que a Tia Mari mandou também. Olha só, nós estaremos utilizando. Vamos olhar bem que linhas nós temos neste cabelo aqui. Zig-zag! Nesta aqui, nós temos linha reta. E nesta aqui, temos a ondulada, a linha curva. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a tesoura para cortar os cabelinhos aqui. Vamos lá? Estarei cortando este aqui com as linhas onduladas. Então, vocês vão pedir aí para o papai ficar de olho em vocês, porque tesoura é perigoso, né? Então, olha só, temos que seguir bem a linha. E vocês vão chegar até aqui embaixo. Se vocês quiserem, vocês podem estar deixando assim. Se vocês quiserem, vocês podem estar cortando mais um pouquinho nessa última linha. Então, o meu bonequinho ficou assim. Se eu quiser, eu posso cortar mais um pouquinho, né? Prontinho! Eu já cortei. Então, vocês vão seguir essas linhas. Corta primeiro uma, depois a outra, a outra, até chegar na última, tá bom? Então, essa foi a nossa linha de hoje. Um beijo e até amanhã! Tchau!